Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Galera, estou aqui de novo com a série de fazer casas impossíveis de serem encontradas Camufladas, mano, e dessa vez vocês me desafiaram a fazer num lugar bem difícil, mano Vocês me desafiaram a fazer no metrô, isso mesmo, ó, descendo essas escadas aqui, ó É o metrô, e eu vou ter que fazer a casa lá embaixo Mano, mas vai dar um trabalho, eu já sei Porque é difícil, tem trem passando, tem metrô passando, vai ser difícil Então por isso, eu vou desafiar vocês também, beleza? Vou fazer o desafio do like rápido pra vocês E assim, ó, no desafio do like rápido, é o seguinte Eu preciso que vocês deixem um like no vídeo, até eu contar até 3, beleza? Então eu vou contar, estão preparados? Se vocês não forem inscritos no canal, também se inscrevam, porque daí vocês recebem todos os vídeos, beleza? Então bora! É 1, é 2, é 3! Deixa o like, se inscreveu no canal, bora pro vídeo, assiste até o fim que tá muito louco! Aê João, estamos chegando no novo local que vamos fazer nossa casinha Quero só ver onde é que vai ser hoje, hein? O que que foi isso que eu fiz agora? Cantadinha? Cantadinha? Tá cantando? Cantorzinho? Cantorzinho? Só que não, né? Falou se eu fizer minha pá de microfone, que eu sou é construtor, moleque É mesmo? Eu também aqui, ó É? É Você é o bichão mesmo? Sou o bichão doido Ó, se liga Esse metrô? Então a gente vai É, aqui o lugar onde a gente vai fazer a nossa casa É longe, então Impossível de ser encontrada, camuflada, né? É, tipo, ela vai ser um lugar meio longe, então a gente vai ter que, né? Dar um rolê, sabe? Pegar o metrô Né? Beleza Ó lá, vê se o metrô tá indo lá Lá no final É, eu não tô vendo não A gente não tá chegando ainda não Aranha Rick? E aí, aqui, ó Aonde? Aqui, ó Ah Que isso? Se liga Que isso aqui? É, a gente vai fazer no metrô, mano, a nossa casa No metrô? Aham Nossa, que da hora Aí eu consegui já Já deixar escondido tudo aqui, ó Numa salinha Olha, que louco, mano Ó Os itens estão todos aqui Eu tava pensando Como eu gosto de tocar bateria e você gosta de tocar piano Nós podemos fazer a nossa casinha pra gente tocar esses instrumentos embaixo do metrô Porque é um lugar bem escondido E não faz barulho, não atrapalha ninguém, né? É verdade, mano O metrô já faz um barulhão, né? Sim, é uma boa Uma boa? Gostou da ideia? Gostei Aí você pode pegar esses itens aqui, ó Que eu deixei É... De banheiro, de cozinha E eu pego esses itens aqui também Alguns, né? Não sei se vai caber todos Vamos ver Vou tentar E tudo aqui? Beleza, é Aqui tô lotado Pega esses blocos aí Mete o louco, beleza? Tem uns blocos aí que é de cozinha E uns blocos de... E outros blocos são de... De... É... O que é que você vai fazer mesmo? Banheiro, né? Sim, banheiro É, banheiro E outros são de banheiro, beleza Uou, então cuidado aqui, bicho A gente vem na beira Vai que vai o metrô a milhão aqui Pra onde a gente vai? A gente vai um pouco pra frente, véi Eu quero fazer a nossa casa camuflada no metrô mesmo, tá ligado? Embaixo do bagulho Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Só que a gente vai ter que tampar Vamos ter que ser rápido Boa Nossa, ainda bem que não tem ninguém, mano Não, não, não Se liga, se liga Vamos cavar aqui pra baixo Passou um carro Quê? Passou um carrinho ali, ó Sério? Caramba, véi Vamos cavar logo, então Ai, meu Deus do céu Calma, é, sim, sim Deixa eu... Ai, me dá uma pedra lisa dessa aqui Pedra lisa, não É... Pega essa lã lá de baixo e me taca aqui pra mim Rápido, rápido Pegou? Beleza É... Deixa eu colocar esse tampão Agora, coisa aí pra mim Coisa aí Camufla pra mim É aí Cuidado, cuidado, cuidado Ai Meu Deus Passou? Passou triscando Cuidado, bicho Cê é louco, hein Que que é isso? Desce aí Vai cavando que nem um maníaco aí Doido Vai, vai cavar Tá bom, tá bom Cavar pra frente aí agora Não precisa cavar tão alto Sobe um pouco Só uns 10 blocos, tá bom Aí, boa Vou tentar agora tampando aqui essa parada Oh, meu Deus Boa Agora vou tentar devagarzinho Cuidado aí, bicho Tô descendo, hein Beleza Ai, ai, meu Deus Ai, cai Sempre eu me lasco, velho Eu nunca consigo Nunca consigo Que saco Bota um... É, como é que chama? Ai, meu Deus Eu tô travado aqui Coloca uma... Um bagulho pra iluminar Umas tochas Beleza? E aí? Aqui, ó Tá comigo, ó Vou jogar metade Joguei Boa Deixa eu colocar aqui Beleza As coisas Vou ter que ir, mano Regaçando tudo aqui Pra deixar bem bonito Essa descida Você sabe que eu me importo, né? Com a descida, né? É, sim Beleza Vamos então cavando, mano Aí embaixo E... Cavando até onde? É, vamos cavando mais ou menos Uma área boa aqui, beleza? Bora cavando Aí, pronto Ô, João Eu já cavei aqui em cima, mano E aqui embaixo também já terminei Beleza Então A cozinha ficou grande Essa aqui vai ser a sala Então eu vou começar já a colocar os blocos O bloco do chão vai ser esse anti-bloco aqui, ó Da sala, beleza? Daí, deixa eu ver ele Deixa eu quebrar aqui Belezinha Belezão Já vou colocando Ele é bonito, mano Ele brilha Você sabe Aqueles metrô, tipo Futurístico Sim Eu imagino um chão assim, velho Mas aqui, ó Aqui, ó Boa Aí você fez, tipo, uma escadaria, né? Lá pra baixo É, vou pegar a escada aqui Boa Muito bom, mano Aí é só você colocar o bloco de carpenter E já Tem aí a escada? Ai, foi mal Tem a escada aí de carpenter? Tá ali no baú Maravilha, beleza Maravilha? Maravilha Agora tem que só dar uma quebradinha aqui pra Fazer os esquemas doidos, né? Eu acho que vai dar errado desse jeito Por quê? Tem que começar as escadas daqui, ó Mas de trás? É, porque senão não vai descer certinho, eu acho Quer ver, ó Desce aí, ó Assim, desse jeito Coloca desde aqui, ó A escada Aí vai dar certo Você vai ver Boa Agora vai Agora tem um fé que vai Nossa, ficou muito bonito, mano A escada desse jeito, ó Caraca, bicho Aí, boa Boa Vou colocando aqui, ó Beleza Depois você me dá uns blocos Me dá um bloco desses aqui, ó Depois Qual? Esses aqui, ó Tá acabando, ó Ah, beleza Eu tenho aqui bastante É, então Aí, eu tô com três, só Beleza Mas eu já tampei tudo aqui, já Tá Eu tenho um bloco aqui também no baú Que a gente trouxe lá de cima Beleza Tá Agora eu vou fazer o seguinte, mano Esse chão aqui Agora eu preciso colocar As paredes As paredes eu vou colocar Eu acho esse carpete aqui Eu tava pensando Fazer É diferente, né Fazer parede de carpete, mano É bonito Deixa eu ver esse carpete Ah, eu tenho aqui Eu tenho aqui Ó, é doidão, ó E combina que ele é meio cinza, tá ligado? Igual Ao chão, mais ou menos O banheiro eu vou botar igual também, assim Beleza Pode ser É Deixa eu só pegar umas tochas aqui Pra iluminar bastante esse lugar Precisa estar bastante iluminado Pra gente construir certinho, né, bicho? Claro Deixa eu colocar aqui também É Mano As nossas coisas vão ficar tudo aqui praticamente As principais aqui nessa salinha Beleza Beleza Deixa eu tampando aqui Boa E esses blocos aqui Eu acho que ficou bom também, mano A gente sempre manda bem nos blocos, né, véi? É, os blocos são sempre bacanas Sempre bacana Tá Eu vou fazer uma porta diferenciada pra cozinha dessa vez, mano Deixa eu dar uma olhada Ela vai ficar tipo assim, ó É Como posso falar Vai ficar tipo duas portas, assim Uma do lado da outra Não sei se vai ficar bom Se vai ficar ruim Aí vai ter que fazer o seguinte Vai ter que quebrar aqui, véi Pra colocar a parede Da cozinha aqui Vai ser diferente da outra Da outra parede, né? Não pode ser parede de carpete na cozinha Pelo amor de Deus Nem dá Vai gerar gordura pra fritar os negócios Já pensou? Fritar um Fritar o quê? Fritar um bife Um hambúrguer Um hambúrguer Vai ficar aquela nojeira Meu Deus do céu Beleza Você tá com uns blocos aí da cozinha, né? Tá indo pra barulha Não, não Os blocos Tá É, esse laboratório bloco aqui que é um ladrilho Tipo um É mais Tem mais aí com você? Sim, sim Ah, beleza É isso que eu precisava saber Vai pondo aí que eu vou pondo lá embaixo Vou colocar já as tochas aqui Porque, né, bicho O bagulho é louco, bicho O bloco do chão do banheiro Você tá pensando em colocar esse também? É Acho que combina, não combina? Qual? Esse da cozinha, você disse? É, qual que é que você tá pensando em pôr? Igual da sala Igual da sala? Pode ser também Já pus, na verdade Beleza, beleza E na parede da cozinha? Você tem aquele futura bloco branco? Tenho Beleza É um laboratório bloco, acho Desculpa É, esse daí Que você tinha colocado aqui, ó É que eu não sei se vai dar conta Esse que eu tô aqui, tá ligado? E o seguinte E o teto? O teto vai ser desse mesmo Que tá pra subir ali, ó Aqui, ó Qual que é esse? Tá aí no baú, acho É um meio cinza Ele é bonito Você vai ver por que Que eu vou botar ele no teto Você só Você não vai Você não entendeu ainda Mas você vai ver como ele é zica, velho Ele é muito bonito, você vai ver Ele é diferenciado, mano Por acaso é esse aqui? Ih, acabou o bloco Preciso de mais É esse aí mesmo É esse aqui, né? É Eu preciso de mais bloco desse aqui Da parede Futura Sei lá como é que chama Laboratório e bloco Ele é liso, branco Beleza Deixa eu colocar isso aqui Aqui Quebrar isso aqui É esse aqui, ó Cadê? Isso Vou colocar no teto Lá debaixo do banheiro Demorou Vai colocando Esse bloco aqui também É bom, mano Pra banheiro Qual? Esse que eu tô colocando Na parede da cozinha, ó Ele é bonito Ele é liso É branco E sei lá, mano Ele combina com a cozinha Eu acho, né? Não sei Tá Vai dar certo esses blocos aqui Vão ser o suficiente, acho Deixa eu só Colocar eles aqui Beleza Nossa Ele fica diferente no teto É, né, bichão Deixa eu ver aqui Cadê? Você vai colocar no banheiro também? É, olha Ele é doido, né, bicho? Da hora, da hora Vai tirando Tá Eu vou colocar então O que mais agora? Eu vou colocar no teto Eu acho que vou colocar no teto Esse bloco de ladrilho de novo, mano Põe Vê aí Se fica feio Ah, não Não sei Acho que dá pra fazer um bagulho doido, mano Me dá mais bloco desse aí De laboratório Ai, caramba Deixa eu quebrar Esse de laboratório aqui, ó Que é o mesmo da parede Laboratório Blocks Deixa eu ver se fica bonito desse jeito Que eu tô tentando fazer Aê, boa Valeu Aê Vê se ficou bom Desse jeito Hum, acho que dá pra fazer uma coisa diferenciada aqui Eu gostei Mais ainda Se liga Cadê? Aê Se liga O que você achou assim? Ó Vai Puxou, hein Ó Ó Acho que eu vou fazer uma coisa aqui, hein O que? Acho que eu vou fazer isso aqui Deixa eu ver Opa Tô gostando, ó Ó A gente tá ficando profissional nesse negócio aqui Tamo mesmo, viu Olha, véi Ó, ficou show, mano Show de bolinhas desse jeito Tá ficando muito da hora, véi Nossa Mano, essa cozinha ficou animal Essa cozinha ficou muito louca, véi Gostei Ah, temos um problema aqui Qual? Até tampei você É Se liga Não dava pra fazer aquela ideia Porque ficou desproporcional Os blocos, tá ligado? Como assim? É O número de bloco Acho que tava ímpar Aí não dava pra fazer Uma porta assim Uma porta não Porque um dos lados Ia ficar menos bloco Do que o do outro lado Entendeu? Ia ficar feio Ah, tá É tique isso daí, tá ligado? Sim É tique que chama? É tique Tique nervoso Eu não sei se é tique Ou se é toque Acho que é toque, né? Toque Quando a pessoa tem toque Ela não pode ver a coisa Daquela maneira Que ela quer mudar, tá ligado? Tem que tá do jeito Que ela sempre tá acostumada Tá Deixa eu te falar, véi Eu tô cego O martelinho não tá aqui O do Carpenter Martelinho do Carpenter? É Vai comigo Tá com você? Beleza Ah, tava em choque aqui Já falei pronto Só voltava essa, bicho Beleza Deixa eu pegar esses negócios aqui Você jogou? Joguei no chão Hum Eu gosto dessa porta aqui, ó Essa Boa, boa, boa Gostei Tá, agora eu vou colocar o que, véi? Eu acho que eu vou usar Qual? Mano, será que foi a bonita? Deixa eu ver Uma porta preta, véi Ficou legal, véi Ah, é Ficou legal desse jeito Ficou boa Gostei Tá Deixa eu ver aqui, ó A gente poderia fazer um bagulho doido aqui Você tá arrumando aí? Tô É que eu tô fazendo aqui Você poderia fazer com esse bloco aqui, ó Debaixo É, eu errei Deixa eu te ajudar Acho que é com Com o que que quebra mais rápido isso, é? É pá, será? Tá quebrando com a picadita É, picareta, véi Vai ter que ser picareta Capar não vai rápido, não Tá, eu vou fazer os esquemas aqui já Vou colocar os sofás, véi Beleza? Beleza Vou colocar aqui Ah, faltam uns blocos aqui Tô cego, aí, bicho Tô cego, aí Boa Vai ser com esse aqui, né, ó Cadê? Isso Isso Fica perfeito, mano Pode pôr uma porta aqui Aí no fim, né É... Só não sei como é que vai fazer Tem três entradas? Tem três bagulho? Vai colocar três portas mesmo? É, né? Ou se não, você pode colocar Tipo assim, ó Quer ver, ó Se liga Ó, boa ideia O quê? Se liga Assim Hum... Calma Cadê esse bloco aqui, ó Do teto? Tá aqui Beleza, calma aí Deixa eu ver Hum... É, dá pra você botar a porta aqui, ó Aqui embaixo É, vai dar certo Aí você quebra isso aqui, acho Deixa eu ver É, mais ou menos É, aí você vai ter que botar outra escada aqui no final Sei lá como é que vai fazer Vai ter que fazer algum esquema aí, mano Pra dar certo essa porta aí Jura, eu sei Não consigo Eu não consegui entender O melhor jeito Tá, vou fazer um esquema louco aqui, então Vou colocar os nossos pianinhos Onde que eles estão? Pianinho Aqui Boa Será que vai caber isso? Olha, vai caber, se pá Não cabe a jacuzzi no banheiro, hein Não cabe? Não cabe Sério? Sim Nem se abrir um pouquinho pro lado Só se abrir Vai ter que abrir Abre aí Rebenta aí Senta Senta a bica Enquanto isso eu vou aqui Enquanto você faz aí embaixo rapidinho Eu vou fazendo as coisas aqui, velho Deixa eu fazer aqui um negócio louco Aqui Eu preciso só dos blocos, mano Esses blocos de teto Acabou Acabou o que eu tenho aqui É, preciso de uns dois packs deles Vou ter que quebrar aqui pra colocar eles também Beleza Porque eu preciso do teto alto Por causa que eu vou colocar aquele... Como é que chama? Aí, ó Esse negócio aqui, ó Candelabra O nome é antigo, velho Aquele iluminação de teto Sim Lustre, né? Tá ligado? Sim, sim É pra chamar lustre, na verdade, né? É o mais fácil Mas aí o pessoal gosta de... Gosta de deixar difícil o nome das coisas Porque daí... O que que eles fazem? Essa é a realidade, ó Eles deixam o nome mais... Fino Pra aumentar o preço E conseguir vender mais caro Pior que é verdade, meu Ah, é engraçado, né? O pior é que dá certo Dá mesmo Dá certo mesmo É... É esse Futura Block Eu tava achando que era diferente, velho E tinha mais, tá ligado? Eu te pedi e já tinha, já Mosquei Mas beleza Vai dar certo Opa É, eu tenho que ir pulando Colocando esses blocos aqui Porque senão Não dá pé Beleza Beleza aqui Eu não sei se vai ficar bom Do jeito que eu vou fazer, mano Vou fazer um esquema doido, bicho Esquema bruto Deixa eu pegar esse aqui, ó Agora vai Agora vai Vou tampar tudo aqui Boa, beleza Ih, eu vou ter que tampar aqui também Não adianta Não adianta Agora deu Não adianta Não, não adiantava Agora adiantou Agora deu certo, bicho Ficou bonito, velho Aqui Só tem que quebrar esse teto aqui Pra colocar esse Futura Block Beleza Vamos ver se fica Desse jeito fica bom Uou Nossa Tá muito louco o teto, mano Nossa, velho Olha Os bagulho mexendo Que coisa louca, mano É, tudo lá aqui no banheiro também Tá seco aqui no banheiro Ué, é muito doido isso aqui, velho Olha isso, velho Que absurdo de da hora Vou deixar aqui, ó Muito legal, velho Vou um pouquinho mais pro lado, talvez Cadê? Oxi Aqui Falei pronto Achei que tinha quebrado o item Boa Beleza Ficou lindo, velho Ficou muito lindo mesmo De verdade verdadeira Você conhece a verdade verdadeira? É essa, mano Essa é a verdade verdadeira Tá Vou tirar todos esses itens aqui Que já tá tudo pronto Deixa eu ver o banheiro O banheiro na cozinha tá certa Terminando o banheiro aí Corre pra cozinha, beleza? Beleza Terminou aqui já Vou fazer aqui a cozinha Na velocidade da luz aqui Vai fazendo aí Ah, mas os itens não tá comigo Tá com você É verdade Eu vou devolver Beleza Tá Deixa eu fazer um esquema aqui Beleza Esse aqui Cadê, cadê, cadê O que mais tem aqui? Vou colocar as coisas Que eu já sei onde vão ficar Tá ligado? As coisas que eu tenho certeza Tô ajudando tudo aqui, ó O lixão Vou ter que colocar na cozinha, mano Coloca Um lixão grande, né? Pra gente colocar Nossas tranqueiras e tal Beleza Isso daqui Bateria, velho Muito bom Mano Essa bateria tá animal Essa bateria que eu comprei nova, velho Ela é zica do baile, velho Zica do baile? Muito da hora, velho Tá, agora eu vou pegar esse pianozão zica aqui seu Que é gigante também Eita Relaxa Piano Bruto Vou colocar aqui Vou colocar o banquinho dele mais pro lado aqui, ó Vou colocar aqui no lado E quando você for tocar Você puxa e coloca ali É o jeito Beleza É o jeito, né, meu Ocupa muito espaço Tá As nossas camas, mano Dá pra colocar uma cama aqui Outra cama aqui Beleza Só que a gente pode cair dali, velho Não vai dar certo Deixa eu ver Ah, não vai cair não Deixa eu colocar isso aqui Fica pensando do jeito ruim Tá Deixa eu pegar Deixa eu colocar esse Futura block nessa cama Ah, ficou legal, velho Gostei Ficou bom Ficou bom Agora eu vou pegar esse martelinho aqui Eu vou meter o locks Vamos ver como é que fica bonito Essa cama Essa cama Você quer sua cama como? Coloridona? É Pode ser Qual coloridona? Sei lá Um azul Um que seja azul Mais azul Beleza Aqui, mais azul Deixa eu colocar aqui também Uma pra mim Acho que essa aqui pra mim também Se for a gente diferenciar Vou colocar a minha Só azul É, só azul e a minha Daquele jeito ali Boa, beleza Vou colocar uns negócios de som aqui agora Também Boa Esse somzão Só que não vou botar aqui não, velho Vou botar pra cá Esse som Boa Ele ilumina esse som, você já viu? Ele ilumina um pouco, velho Doidão Vou deixar essas câmeras aqui também, ó Apontada pra cá Pra eu filmar eu, velho Na hora que eu estiver tocando Vai ser da hora isso Beleza Deixa eu pegar esse negócio O banheirão tá pronto Tá pronto? Vou botar uma luz A gente não vai precisar de De muito sofá, não Eu tô vendo aqui, ó Vou colocar só alguns Alguns sofás já tá ótimo E nosso armário Nosso armário não vai ter espaço Pra botar ali, não, fi Não tem espaço No armário? Ih, rapaz Você acredita? Não acredito agora E agora? Onde que a gente faz? Vai deixar as roupas onde? Embaixo da cama? Nossa Vai ter que ir buscando Ou indo voltando Pra buscar a porta A gente traz outra coisa Outro item depois Beleza Agora a cozinha aqui Mano, tá tudo com você Os itens Você vai ter que me fazer Eu te dei Não Não joguei? Não Não, não, não Eu já te joguei Não, tá aqui não Tá, aí eu vou pegar aqui Vou já colocar nos lugares Já as coisas Ah, tá no baú Tá no baú? Tá, beleza Eu vou então Fazer o que? Dar uma olhadinha lá embaixo No banheiro, véi Nossa Ficou louco, hein? Ficou zica Deixa eu colocar aqui Beleza Deixa eu colocar aqui também Umas tochas E aí eu vou usar esse Futura Block aqui Pra deixar a tocha Coloridinha, mano Nossa A gente vai tomar uns banhos Zica aqui, bicho É hidromassagem, né? Sei lá o que é isso Jacuzzi É, mano Beleza É esse trono aqui Que eu vou usar, né? Esse é o trono É o trono, tá Deixa eu trancar essa porta aqui Beleza Deixa eu ver Mano, eu vou ter que tirar Esse baú daqui, véi Por quê? Porque tá ocupando muito espaço Beleza Pode tirar Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar esse futuro Block É, vou ter que quebrar aqui Cadê o meu machadinho Quebra, quebra Quebra Ficou uns itens pra fora aqui Mas não tem problema Tá A gente precisava abrir mais espaço Depois, mano Aqui, acho Sim A gente podia abrir mais espaço Pra cá um pouquinho Deixa eu tentar Abrir um pouquinho aqui Pra ver se eu consigo Acho que vai valer a pena, mano Vai valer a pena Beleza Você me dá uma ajuda? Ajuda O que foi? Ajuda é só pra Enquanto eu tô olhando o banheiro aqui Dá uma quebradinha Abre uns blocos aqui, mano Eu acho que tem que mudar alguma coisa Quantos? Mais quantos? Uns 4, 5 blocos 4 pra dentro, né? Por aí Deixa eu ver se não terminou Terminou tudo aqui No banheiro Tá, tem papel higiênico Tá, tem papel higiênico Tem a pia Tem o sabonete Tá com o bagulho de desentupir Tem a privada Tem essa jacuzzi Tá com a iluminação Ah, você botou a iluminação no teto também, velho Ok, tem que ser bom Só que acho que Deixa eu ver se tá funcionando Liga ela É, vou ter que ligar Ah, tava ligada já Eu nem percebi Tô subindo aí de novo Beleza Beleza Subindo Cheguei Boa, beleza É, preciso que se Ajuda a completar só Com esse bloco aqui de De Carpete, tá ligado? Essa aqui, ó Só colocar a parede de carpete, então? É Parede de carpete Aí o chão eu vou colocar Desse chão aqui Só pra gente fazer uma Mini área aqui só Pra colocar o resto das coisas Tá ligado? Que a casa tem que ser, mano Perfeita, fi Não pode ter Enrolação não No bagulho Deixa eu colocar aqui Quebrar aqui também Vai te ajudando Enquanto isso Boa E vai completando aí Com os carpetes E aí a gente coloca Umas tochas aqui Só pra dar aquela Iluminada de leve E já é, Elvis Tá Você não tem os carpetes aí, não? Você tem? Beleza Deixa eu quebrar aqui Quebrei Beleza, também Agora o teto vai ter que ser Esse teto aqui, ó Do Futura Block Beleza? Me ajuda a quebrar aqui Beleza Boa Vai colocar no bloco aí Enquanto eu quebro, então? Trabalha em equipe, bicho Trabalha em equipe Beleza Tô terminando aqui já De quebrar Beleza Futura Block Nossa, é muito difícil Quebrar esse carpete Percebeu? Nossa, tem que quebrar Mais um pra cima Sim, tô quebrando Tô quebrando Ajuda a nós Aí, beleza Terminando É o trabalho mais difícil, mano A parte de colocar os blocos Porque às vezes Falta espaço mesmo Beleza É verdade Aí Tá Futura Block Vou te ajudar Boa Pode colocar nos Carpete em volta Também Boa Beleza Tá Agora tá certo Vou fazer o que? Sabe o que que eu vou fazer? Ó, por quê? Que eu não poderia deixar Esse espaço Sem esse espaço Olha pra trás Aí eu consigo virar agora Aqui Ó Moleque Você acha que eu ia deixar Sem a TVzona Eu quero que se dane Nossas roupas, fi Eu quero que se dane Eu quero é ver a televisão Depois, fi Ó, vamos fazer o seguinte Terminamos aqui A nossa casa camuflada Porém Aqui é um ótimo lugar Sabe pra quê? Pra gente também Chamar nossos amigos Pra fazer um show aqui, velho Pra eles, velho Então, bora lá Chamar eles lá Pra vir aqui Ver a gente tocando Vai ser legal, hein Vai ser legal Então, bora E toma cuidado na hora de subir, hein Que eu esqueci também De pôr a escadas Mas eu já boto aqui Vamos subindo aqui, ó Bicho Cuidado que se o trem passar O metrô passar Em cima da nossa cabeça Vai dar problema Bora, cuidado aí, ó Cuidado Olha pra um lado Olha pro outro Tranca E corre Ai Tranca aqui E bora Bora, vamos embora Vamos lá chamar a galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau